Música Nesta sexta, você vai rever no Globo Repórter A beleza das florestas tropicais da Colômbia Praias desertas, riachos de água puríssima E deslumbrantes paisagens até no fundo do mar O repórter Francisco José Atravessa as áreas antes dominadas pela guerrilha E alcança o topo da montanha encantada Segredos e relíquias da cidade dos piratas E o mistério da lagoa repleta de ouro Foi lá que nasceu a lenda do Eldorado? Nesta sexta, depois do horário de novelas, no Globo Repórter Alô Brasil, aqui tem educação Uma ponte sobre um lago cheio de flores Essa foi a paisagem que inspirou Claude Monet As chamadas Ninféias deram nome à obra mais famosa do pintor francês Considerado um dos pais do impressionismo O Lago das Ninféias de 1899 tornou-se um símbolo desse movimento É um movimento importante, que é quase o percursor das vanguardas do século XX Marcado por um rompimento com o movimento anterior, que é uma pintura mais acadêmica Marcado sobretudo pela diferença de pincelada, por uma nova revelação da luz e da cor Que inaugura a pintura moderna Pintores como Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, Cezanne e Gauguin O termo impressionismo veio de uma obra de Monet de 1898 Chamada Impressão do Sol Nascente A luz fora do ateliê e ver a luz natural e ver os reflexos que me incitou Me entusiasmou para pintar essa técnica impressionista Alô Brasil, aqui tem educação Nosso herói combate o crime sem parar Mas precisa de férias de vez em quando Você não toparia ser a minha acompanhante, toparia? Ficando no mesmo quarto? E nessa viagem, ele vai ter a chance de mostrar que domina como ninguém A arte da sedução Eu tô cansado de comer marmita velha Eu estou interessado num buffet novinho Nesta sexta, tem as aventuras do Dentista Mascarado Um, dois, três, quatro No Esquenta, o clima é lá no alto Vem Regina, vem Regina E nessa festa, Letícia Spiller vai cair no samba com Jorge Aragão É uma honra estar aqui com esses mestres Todo mundo vai dançar com o Maldo E também vai curtir o som do rapper Emicida O rapper é música de periferia, mas todo mundo adora Eu rimo porque eu tenho uma missão Neste domingo, é só chegar e curtir o Esquenta Onde tem globo, tem Brasil Itacaré, no sul da Bahia É um lugar de natureza privilegiada Cercada pela Mata Atlântica Por praias paradisíacas e manguezais A cidade recebe turistas do mundo todo Que vêm em busca do sol E da beleza do lugar Brasil, a gente vê por aqui Alô Brasil, aqui tem educação Os tempos são outros E já faz alguns anos que os jibis são considerados uma espécie de porta de entrada Para o mundo da leitura Nesta escola pública do Rio de Janeiro A ideia de trazer os quadrinhos para a sala de aula surgiu com este professor de ciências Eu digo que os quadrinhos me salvaram quando eu era criança Porque eu estudei em escola muito tradicional, escola de madre E os livros eram livros muito pesados Era Machado de Assis, que hoje eu sei admirá-los Mas na época criança era muito difícil poder admirar e até digerir toda aquela linguagem coloquial Então eu achava que eu não gostava de ler E os quadrinhos, eu era fã dos quadrinhos, desde pequeno Jean Carlos está no nono ano e tem talento para o desenho Em pouco tempo, heróis dos jibis como Batman, Homem de Ferro e Capitão América Ficam impressos no papel Na hora da redação, tem um pouco mais de criatividade para poder fazer aula Tipo, eu não tinha Agora eu passo a ter um pouco mais Alô Brasil, aqui tem educação Neste domingo, os craques do nosso futebol entram em cena Para fazer a festa da galera no Campeonato Brasileiro E você vai curtir Internacional e Bahia Ao vivo, é show de bola na tela da Globo Neste domingo, todo mundo ligado no Futebol 2013 No Brasil, é show de bola na tela da Globo É show de bola na tela da Globo É show de bola na tela Tchau.